Pergunta 638 Parece, às vezes, que o mal é uma consequência da força das coisas. Tal, por exemplo, a necessidade em que um homem vê, em alguns casos, de destruir até mesmo o seu semelhante. Poder-se-á dizer que há, então, infração na lei de Deus. Muito interessante, né? Caramba, tem situação que você precisa destruir. E aí? Ora, o que vai mover a justiça e o que vai perturbar na consciência é o móvel da ação. Por exemplo, um policial que vai interceptar um roubo e o bandido está atirando nele. Ora, este policial, ele tem o dever de neutralizar esse bandido, porque ele está atirando sem técnica, sem curso, podendo matar alguém. Então, esse policial tem a justificativa para neutralizar. Se possível, de forma que a vida seja preservada. Se não for possível, que perca vida o bandido. O policial é um trabalhador que tem o direito, o dever não direito. Ele tem o dever, primeiro, de proteger a própria vida. Porque se ele não proteger a própria vida e ele vier a sucumbir, o Estado, nós teremos que providenciar, para o resto da vida, um sustento para a família dele. Então, ele tem que entender que ele tem o dever. Então, é obrigação dele neutralizar, destruir, às vezes. Por exemplo, uma habitação ilegal. Às vezes, a pessoa é obrigada a destruir a casa. Por quê? Porque tem a ocupação ilegal, porque aquilo ali depois vai virar uma encosta que vai cair, etc. Então, existem várias possibilidades em que o ser humano se vê na possibilidade, na necessidade de destruir. Resposta. Embora necessário, o mal não deixa de ser o mal. Essa necessidade desaparece, entretanto, à medida em que a alma se depura. Passando de uma a outra existência. Então, mais culpado é o homem quando pratica, porque melhor o compreende. Ora, se eu estou em um mundo onde o mal prevalece, a possibilidade de você se deparar com uma situação dessa é muito maior. Agora, se eu progredir moralmente ao ponto de não necessitar mais encarnar numa situação dessa, eu estarei em um mundo onde isso não é necessário. Por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro. Ora, quantas pessoas do Rio de Janeiro, no Brasil, de modo geral, mas no Rio de Janeiro, saem? Que não seja um contraventor, que não seja alguém querendo confusão, com um cordão de ouro andando para lá e para cá. Por que não? Porque sabe que vai se deparar com uma situação em que os seus interesses materiais serão postos em prova. Então, o mal que às vezes a gente faz, só o fato de você não usar, já é um bem. De você não tentar o seu próximo. Então, isso também acontece. E aí 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 E aí